Aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso Aleluia, 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 Senhor Aleluia, 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 Senhor Toda glória, toda honra, toda adoração, todo louvor Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou Aleluia, 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 Senhor Exaltado, majestoso Vem reinar pra sempre neste trono de louvor Declaramos, santo, santo, santo é o Senhor Aleluia, 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 Senhor Aleluia, 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 Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Santo, Santo, Santo É o Senhor Ele é santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor